Vamos ao nosso Ronda Record. Essa é a terceira ou a quarta vez, porque eu me lembre, que eu volto ou que eu vou ao setor Maísa 2 em Trindade para mostrar uma erosão que está só aumentando, aumentando, e a cada ano que eu vou o problema está piorando ainda mais. Tem rua que os moradores não conseguem mais passar, erosão daquele tamanho, e sem contar que já tem morador parece até mudando lá da região por causa da falta de infraestrutura. Mostra aí. Mais uma vez, o jornalismo da Record TV volta à região do Maísa 2 em Trindade. Aqui não tem galerias pluviais nem bocas de lobo, e o asfalto está cheio de buracos e erosões por todos os lados. Um problema enorme enfrentado pelos moradores daqui. Essa rua tem buracos lá do início até aqui. A gente vai descendo e vai vendo aqui. Olha o tamanho da erosão. Aqui o asfalto já foi quase todo arrancado. Olha aí, a gente vê pedaços do asfalto e buracos para todo lado. Quem mora aqui enfrenta um problema sério, porque, na verdade, choveu, isso aqui vira quase que um rio. Sim, quase que um rio, intransitável. A gente não consegue ter acesso aos pontos de ônibus, os ônibus também não passam. A gente tem que dar uma volta lá para o Maísa 1, praticamente, para poder pegar o ônibus. Aqui, carro de Uber, de aplicativo, moto, não vem. A gente tem que ir para o outro lado da rua para ter acesso. Então, quase que isolados aqui por causa de buracos. Sim, com certeza. Agora, inclusive, a gente percebe que a cada vez que passa, os buracos só vão aumentando, né? Sim, só vão aumentando. E resolver que é bom nada. Se chamar aqui um bombeiro, uma polícia, um carro por aplicativo... Não vem. Já chamei, já precisei de SAMU, não vem. Quando descobre onde que é o endereço, não aparece? Não aparece. A gente tem que ir para outro lugar, tem que se deslocar daqui para poder pedir um aplicativo. Aí tem um problema do mato. Olha o mato em volta, aqui, no final, aqui dessa quadra, muito mato. E aí, coleta de lixo não funciona direito por causa dos buracos e uma coisa vai puxando a outra. Puxando a outra. Aqui mesmo estava cheio de mato. Aí meu genro, ele volta e meia, ele está ali, capinando com o facão. Então, na verdade, assim, essa parte que está limpa aqui foi limpa pelos moradores. É, pelos moradores. Meu genro pegou o facão, cortou o toninho, porque o mato estava lá em cima, nas alturas. Estava servindo até como esconderijo para bicho e bandido. Isso, bicho e bandido. Tem muita casa aqui também abandonada aqui, cheia de mato. Às vezes, a gente tem até medo de sair de noite, porque por causa dos bandidos, né? Muita cobra, bicho aqui, como você sabe, já veio várias vezes e a gente está perdido, está largado aqui. O Lucas, ele trabalha como motorista por aplicativo e também como corretor de imóveis. Quando chama e tem chamada aqui na região do Maísa, como é que é? Não dá para chegar em alguns lugares, principalmente quando está chovendo, devido aos buracos, entendeu? E sempre quando a gente chega em algum lugar para buscar um passageiro, você depara com um buraco. Eu já arrumei o veículo várias vezes aí devido a buracos. Então é comum o carro quebrar ou cair nesses buracos? Comum, super comum. Tem uma avenida aqui mesmo do Maísa que choveu, você não anda nela. Dependendo da chamada, olha o endereço... Não dá para ir. Mas é um problema de uma ou outra rua ou está a região toda? A região total do Maísa está dessa forma. Trindade 2, em geral, está dessa forma. É buraco e mato. E aqui nesse trecho, a gente olha, aqui vou até entrar, olha aqui, essa cratera, olha o tamanho aqui, da profundidade, a parte do asfalto já arrancou e de fora a fora aqui, não dá mais para um carro passar. Uma pessoa que vai passar a pé, uma pessoa de idade, já não consegue mais trafegar aqui. Agora, um outro detalhe, vamos chegar aqui na porta da casa da Adriele. A casa dela fica aqui, do lado tem aqui esse terreno baldio e você estava falando que já encontrou até umas surpresinhas aí dentro de casa. Sim, eu encontrei, foi duas cascavels dentro da minha casa. Dentro da casa? Dentro da minha casa. Encontrei duas dentro da minha casa, estava chegando da faculdade, tinha uma na porta da minha casa. Então, na verdade, aqui, vez ou outra você encontra cobra. Sim, quase sempre, é coral, já encontrei coral, é caranguejeira. Então, essas surpresas, quando a gente já vem para casa com a lanterna do celular ligado, a gente já vem procurando, né, no chão para ver se não tem nada, porque aqui é super normal a gente achar esses bichos pessoalintos. Nós estávamos mostrando aqui os buracos nas ruas, né, asfalto com problema, erosão aqui, só que a Adriele, ela acabou me contando o seguinte, que a gente ainda não viu o pior. Por quê? Porque nós temos uma cratera gigantesca ali, que eu costumo chamar de pregão, né, porque lá nós temos sofá, nós temos colchão, tudo nós encontramos lá, né. Pregão, ou seja, descendo aqui? Isso, descendo aqui, onde era para ser uma rua transitável. Agora, só para você ter uma ideia, a área, né, a rua, a área de circulação, ela começa lá em cima, né, o André vai mostrar para a gente, a rua começa lá em cima, vai descendo aqui, era para seguir aqui, né, Adriele? Sim, era para seguir. Vamos seguir lá então na rua da circulação, a rua área de circulação. Até aqui, né, o asfalto ainda está mais ou menos, daqui para frente a gente já não anda mais. Agora eu fiquei curioso para ver esse pregão que a Adriele está falando aqui, olha aí, ó, e é lixo para todo lado, os buracos, aqui é a continuação dessa rua. Sim, que no início quase não tinha mato, né, então os carros costumavam descer e dava de frente com a cratera, né, tendo que voltar de ré. Agora, essa área aqui, eu já estive aqui, não já? Já, já esteve aqui. Inclusive, a cratera era menor, só que aí o poder público não veio resolver e agora tomou a maior proporção. Vamos descendo aqui, ó, a gente percebe que aqui nessa rua, além do Capim já ter tomado conta, olha aqui, ó, o asfalto está soltando. A gente vê aqui, ó, as placas do asfalto todo danificado e está mais perigoso ainda para baixo? Sim, está, isso aqui está bom demais. Chega aqui, chega essa outra moradora também, ou seja, a coisa está ainda pior para lá? Para baixo que o trem está feio, vamos lá que você vai... Vamos descer lá, vamos descer. Isso aqui, na verdade, já foi um local de passagem de carro. Isso aqui, quando a gente chegou aqui, eu e o meu esposo, a gente foi um dos primeiros moradores a chegar aqui, a gente descia de carro aqui e saía lá embaixo, já na ladeira lá de baixo. Hoje, a gente, até a pé tem medo de descer aqui. Olha isso aqui, André, para a gente, no meio do asfalto, a toceira de Capim, isso aqui era o meio da pista. Tudo limpo, era tudo limpo, a gente passava aqui de boa de carro. Hoje não passa nem a pé, porque como você está vendo, o Matagal tomou de conta. E aqui, ó, Lórias, é um jogando para o outro aqui, a gente fala com o pessoal da prefeitura, ele joga para a construtora, a construtora joga para a prefeitura. A gente não traz nenhuma visita aqui, porque ele chega aqui, eles acham que a gente ganhou essas casas. Fala, ai, vocês ganhou de quem essas casas? Porque é tão feia a rua, tão abandonada, que é impossível até a gente receber uma visita aqui. Vocês compraram? A gente comprou e não tem o privilégio de trazer nenhuma visita, porque o povo acha que essas casas é ganhada. E aqui, ó, o mato, tem inclusive casas, né, casas que ficam no meio do mato, né? Casas no meio do mato, para usuários de droga, que ficam aí usando droga dia e noite, amarrando cavalo. Não, isso aqui está abandonado. Essa luminária aqui já até quebraram, né, não tem nem a lâmpada mais, né? Não tem nada mais, é que um dia cai até o posto, porque o buraco só está subindo. Aqui, mais um trecho do asfalto que foi arrancado pela força da água, já que não tem galerias pluviais, não tem bocas de lobo. Olha aí, ó. E onde param as placas aqui, aí, de asfalto, é porque tem um mato que acaba segurando. Meu Deus, olha esse local aqui. Vamos mostrar aqui. Aqui que está a situação mais complicada ainda. Agora, olha aqui, tem uma erosão aqui, bem grande também. Agora, olha isso aqui, cuidado, crianças. Olha aqui, ó. Olha o tamanho, nem pode aproximar, porque ela está ocada. Olha o tamanho dessa erosão aqui, ó. Quem não conhece o bairro e chega aqui, por exemplo, vai tentar passar de carro, corre o risco de cair aqui dentro. Aí, lá dentro, já houve muitas vezes de motorista vinha à noite, acho que embriagado e 10 correndo. A gente tem que correr atrás e avisar. Olha lá, olha lá embaixo, tem erosão. E é maior luta para a gente conseguir parar eles, porque se cair aqui é fatal. Não resiste, não. Morre mesmo. Aqui, a gente vê a estrutura de concreto. Vamos tentar passar aqui só para a gente ver. Olha aí, ó. Cuidado aí, que é perigoso. A gente vê a estrutura de tuburação e o que sobrou do asfalto. Isso aqui, ó, era a rua. A rua ia até naquela parte de baixo, onde está a rede elétrica, lá embaixo. Só que já foi tudo aqui consumido pela água, né? Uma enxurrada, um erosão muito grande. E agora aqui dá para a gente entender, opa, por que que a Adriele chama de pregão. Porque lá embaixo já dá para a gente ver algumas estruturas de imóveis, né, Alian? Sim. Aqui e ali do lado também já tem sofá. Então, isso aqui para a gente já virou pregão. O pessoal vem jogar lixo e entulho aqui. É, o pessoal, o brasileiro dá um jeitinho para tudo, né? Inclusive, para usar uma área dessa como jogar lixo e entulho. Isso. Já aproveitaram para jogar lixo, que acharam pouco aqui, né, a situação. Olha aí, ó. Aí dentro dessa erosão tem material. Sobe um pouquinho aqui, André, para a gente ver. Aqui desse outro lado também, isso aqui eram lotes, né? Sim, com certeza, era um lote. Olha aqui, ó. Pelo jeito que foi aberto aqui, aqui eram lotes que deveriam ter construção, mas hoje tem ali um pedaço de um sofá. É, é o pregão aqui do área de circulação. Tem sofá, colchão, tudo a gente encontra aqui. E a erosão, ela vai de fora a fora aqui, desse outro lado também, ou seja, a região toda, como não tem canalização de água, sofre com essa erosão aqui. Sim, e ali, mais um pouquinho para baixo, a gente consegue ver a rua, né, que era as ruas que a gente tinha acesso. Então, essa rua onde tem erosão, ela ligava lá? Isso, ela ligava a rua ali para baixo. Então, a gente tinha acesso à rua lá. Agora, o risco de uma criança vir brincar aqui, o risco de criminosos se esconder aqui é muito grande, né? É muito grande. E fora a casa abandonada ali, que a gente costuma muito ver as pessoas sentadas em cima do muro fumando, né? Então, a casa abandonada ali, certamente a pessoa desistiu até com medo dessa erosão engolir a casa. Sim. O Júnior também é motorista de aplicativo. A gente viu que você estava meio perdido aqui na região, o GPS estava mandando você ir nesses locais que não tem saída. É, ele mandou eu pegar essa rua aqui que não existe. Aí, a senhora falou, dá a volta ali que é melhor, né, que essa rua não existe. Então, para conseguir pegar a passageira, você teve que contar com a ajuda dos moradores. Pois, senão eu ia entrar no meio do buraco ali. Se descesse aí... Ela falou, se quiser ir para o céu, você desce direto. O ônibus do transporte coletivo não entra aqui nessa parte do Maísa 2. Quem mora aqui, por exemplo, tem que andar 2 a 3 quilômetros até chegar na avenida principal, onde separa do Maísa 1. Ou seja, muito tempo, e alguém me contou que teve um assalto. Quem foi assalto? Aqui, ó, essa moça estava me falando que, inclusive, uma moradora, a caminho do ponto de ônibus, foi assaltada. Sim, a dona Maria já foi assaltada três vezes, tomaram o celular dela, derrubaram ela, ela já é uma senhorinha, trabalha ainda, e ralou o joelho dela todo. Ela parou de trabalhar com medo, porque ela não tem transporte nenhum para ir, só o ônibus lá fica muito longe. Aí, ela ficou com medo e saiu do serviço. Então, o que os moradores estão pedindo é para que a CMTC coloque a linha do ônibus descendo, passando aqui pela rua Pouso Alto, e aqui a Nova América, né, até chegar na avenida principal, que divide o Maísa 2 do Maísa 1. Porque, com isso, iria diminuir o sofrimento de quem mora aqui, né? Sim, muito, iria ajudar a gente muito, bastante mesmo, porque a gente sai para trabalhar quatro, cinco horas da manhã e tem que ir até lá embaixo. A gente vai com muito medo, já tem o sacrifício aqui da rua, que o cara aí do aplicativo acabou de falar que nem existe. A gente passa aqui na casa aqui, abandonado, muito mato, muito buraco na chuva, a gente vai para lá, ficar lá esperando o ônibus. Se colocar o ônibus aqui para a gente, vai ajudar bastante. Pelo amor de Deus, nos ajude com o ônibus. Um outro problema aqui é a grande quantidade de imóveis abandonados. Só aqui, nessa quadra, tem três casas que estão abandonadas e nessas condições. Essa aqui, o portão já foi até arrebentado, aqui na porta tem muito lixo, entulho, e lá dentro do quintal a gente pode ver também, olha a altura do mato que está lá dentro, ou seja, é uma casa aberta que pode ser usada por criminosos, usuários de drogas. A árvore até cresceu, olha a idade da árvore aqui, para a gente ver o tamanho. Desse outro lado aqui, além da calçada estar toda tomada pelo mato, aqui também a casa não foi concluída, o mato toma conta e vem servindo também para esconder aqui pessoas que estão fazendo coisas erradas. Essa outra casa que está aqui, olha aqui, o mato até cresceu aqui próximo ao portão, essa casa também está abandonada. Os moradores alegam que muitas pessoas compraram, mas com a falta de estrutura, aqui acabaram abandonando e foram embora. Ou seja, só nesse trecho aqui são três casas que estão abandonadas e oferecendo perigo para os moradores. E é justamente isso que eles querem, uma ação da Prefeitura de Trindade para fiscalizar e fazer os serviços, né, que estão trazendo transtornos para os moradores. Problemão, né? E aí, diante de tantos... Acho que foi a quarta vez mesmo que eu mostro a reportagem desse mesmo local, só que a cada ano está ficando maior a erosão e o problema está só aumentando e nenhuma solução. Acho que é a quarta vez que eu vou até o Maísa 2 nessa região. Aí os moradores cobraram para que o ônibus do transporte coletivo possa entrar lá nessa parte aí. A CMTC, que é a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, disse que a instalação da linha de ônibus já está sendo avaliada em reunião técnica para que seja analisada a solicitação. Ou seja, pelo menos, já é um bom sinal, né? Aí nós procuramos a Prefeitura de Trindade, essa erosão, mato, essa situação de abandono. A Prefeitura de Trindade disse que tem conhecimento da grande quantidade de buracos no asfalto, principalmente devido ao volume de chuvas acima do esperado. Porém, parte dos bairros da região leste, de antigo Trindade 2, onde estão os setores Maísa 1 e 2, por exemplo, possuem problemas de drenagem da água da chuva. E isso faz com que o asfalto apresente esse problema nesse período chuvoso. Já foram iniciados estudos técnicos para a solução definitiva desse problema. Até que seja implantado, é possível realizar a operação tapa-buracos, que já está em andamento. Como a situação acontece em vários bairros da cidade, as equipes estão seguindo um cronograma e trabalho diário. O serviço chegará nas próximas semanas às ruas do Maísa 1 e 2. Quanto à reclamação do Matagal, existem equipes que estão fazendo a roçagem manual e a retirada com máquinas. Mas esta semana, devido ao grande volume de chuva, o trabalho ficou prejudicado. Porém, será retomado na totalidade assim que der uma estiada. Sobre o lixo e entulho, a Prefeitura de Trindade solicita aos moradores que coloquem nas portas das casas somente nos dias que o caminhão de coleta passa para que não esparrame pelas ruas. Os entulhos devem ser descartados em caçambas apropriadas que levam tudo para o ateu sanitário. Só que lá vem gente de fora para jogar também ali. Esse caso aí, é o que eu comentei agora há pouco. Foi um bairro vendido por uma empresa particular. Como a Prefeitura não fiscalizou na época, a empresa vendeu os lotes, recebeu e passou só uma capazinha de asfalto. Não fez galerias pluviais direito, não fez nada. Fez o negócio meia boca e hoje o abacaxi está na mão da Prefeitura. Ou seja, as prefeituras precisam aprender a cobrar das imobiliárias quando estão vendendo os lotes para que depois isso aqui não vire uma dor de cabeça para ser resolvido com o dinheiro público. Você também tem um problema no seu bairro, na sua cidade. Gostaria que eu fosse mostrar um problema? Faz o seguinte, você vai mandar fotos e vídeos que eu vou analisar, nós vamos escolher aqui, de acordo com a gravidade da situação. Manda fotos e vídeos para o nosso WhatsApp, que é o 982 22 0016, ou então vai lá nas redes sociais, fala comigo que eu vou aí registrar o problema que está te incomodando. Combinado?